Vamos lá, assim. Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Faça o meu parceiro fregato Que saudade, amor Volta logo pro mistério seu mundo Ficar sem você Me mostrou quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você Aqui, aqui Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não quero mais viver sem ti No quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid No quero mais viver sem ti No quero mais viver sem ti No quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid No quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão No quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid No quero mais viver sem ti